É isso que eu vou sentir toda vez que eu peço as fotos Porque se toda vez eu peço as fotos e eu volto, eu volto Eu volto pra dar minha decisão E perco tudo bem, todo meu coração E se for na festa bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que digo é o que fazer Pra eu te ver e volta, pra eu amar você Pra eu amar você Valeu, morena, ver como eu tô Você me sente pena pelo amor de Deus E pra te falar o seu amor E pra te falar o seu amor Valeu, morena, ver como eu tô Você me sente pena pelo amor de Deus E pra te falar o seu amor O que você me sente pena pelo amor de Deus Valeu, mais pelo amor de Deus E por que você me sente pena pelo amor de Deus E a gente se me sente pena pelo amor de Deus Eu vou ocupar e fazer decisão E eu me lembro do coração Você pode até também, mas eu não vou Eu vou passar a assiduia, o que tiver que fazer E eu vou passar de ter de volta Eu amo você Ela amou você Lá de lá, que morreu Você se pena pelo amor de Deus Me traz de volta ao seu amor Você fala muitas vezes em nível exclusivo Você não se indimiona Me traz de volta ao seu corpo Me traz de volta ao seu corpo Você não se indimiona pelo meu nome Me traz de volta ao seu amor Me traz de volta ao seu amor Desenvolvido Você não sente pena Me transe para o seu amor Me transe para o seu amor Me transe para o seu amor Me transe para o seu amor